Vai ir comendo um bombom Tá vendo? Ó gente, o gado que come mamona E não dá nada pra eles, ó Olha, olha Se vinha outro aí, ó, deixa eu falar já Se vinha outro aí, ó Se vinha outro aí, morre na hora Eles já estão doendo, eles comem aí, ó Olha lá gente, ó Olha lá gente, comendo mamona Olha lá, comendo o cacho da mamona, ó Isso é veneno, pra quem não sabe Isso é veneno Pera João, deixa eu falar um negócio Meu pai, meu pai que leva um carrote Nessa mesma manga Meu pai que leva um carrote nessa mesma manga Ele comia, com meu mamona morreu Outro bebeu água de tapioca e morreu E esses aí, pra fazer ou não fazer Tá ouvindo gente Tá ouvindo gente o que ele falou aí Pra quem não sabe, isso aqui é veneno Olha lá Olha a mamona aí, ó O gado que come mamona E não dá nada Isso aí é coisa de se encravar mesmo Vou mostrar o cenário pra vocês, gente Aqui na casa de farinha Casa de farinha, olha só Eles colocam o fogo Nas fornalhas Pra fazer a farinha E aí E aí E aí E aí E aí